... em Macapá pelo pastor Rômulo e a nossa querida missionária Kézia estão ali completando 4 anos pregando a palavra do Senhor na grande cidade de Macapá e nós vamos agora conferir como aconteceu esta grande festa de aniversário 4 anos levando a palavra de Deus ali na capital em Macapá Nos dias 8, 9 e 10 de setembro aconteceu o 6º Congresso e 1º Simpósio de Missões na AD Maná com o tema Esforço e Ânimo para a Obra Missionária baseado em Josué capítulo 1 versículo 9 No dia 9, sábado, o programa Impacto acompanhou toda essa festa que teve como preletor o pastor Éder Toledo do Distrito Federal São 2.078 línguas no mundo que não tem nem o Salmo 23, nem João 3, 16 Nada, na fim, não tem nada E Oxalá, Deus levante mais pessoas para traduzir a palavra de Deus para o mundo Amém? Pastor, diante do seu vasto conhecimento em viagens missionárias eu queria que o senhor falasse para a gente se existe alguma expectativa das nações em relação à igreja brasileira Existe sim, há uma expectativa muito grande por parte das nações principalmente aquilo que nós chamamos de PNAs que são os povos não alcançados e o Brasil reúne uma série de condições para alcançar esses povos, essas nações, essas etnias nós temos uma diplomacia muito grande com vários países, o que facilita a emissão de vistos nós temos uma vasta gama de jovens convertidos e isto é muito bom a igreja brasileira é uma igreja jovem e o jovem tem muito potencial, ele tem muita disposição então nós reunimos na igreja brasileira um conjunto de fatores essenciais, fundamentais para nós cumprirmos e finalizarmos a missão do ID e levarmos o nome de Jesus para as nações então as nações aí fora, eles nutrem uma expectativa muito grande de uma resposta positiva por parte da igreja do Brasil então essa é a resposta, existe sim uma expectativa fortíssima, grandíssima em relação ao que a igreja do Brasil pode fazer no que diz respeito a missões transculturais os louvores ficaram por conta do Ministério de Louvô Maná e o coral de jovens, adolescentes e adultos Música Pelo Ministério de Dança Local Música A igreja é presidida pelo casal de pastores, Rômulo e Kézia Lima Tenho certeza que esse aniversário, que esse simpósio de missões que está acontecendo esse congresso de missões, na sua vida, você que está aqui nesse lugar Deus vai lhe dar a tua história Eu tenho certeza que Deus vai ampliar a tua visão missionária Aqui ao meu lado está o pastor Rômulo Lima, que ele é o presidente da AD Maná aqui em Macapá Pastor, a AD Maná está lançando um novo projeto que é o Missão Maná no Meio do Mundo aqui nesse congresso Isso Eu queria que o senhor explicasse pra gente qual é o objetivo e como que surgiu esse projeto A paz do senhor Justamente esse projeto Missão Maná no Meio do Mundo surgiu desde a fundação da igreja Assembleia de Deus Maná É numa área ali no canal das Pedrinhas, onde nós vimos a necessidade Já existia esse terreno, essa área e Deus colocou no meu coração, no coração da pastora Kézia De toda a igreja e nós colocamos a igreja, envolvemos a igreja Que é um projeto justamente que nós vamos levar assistência social, cursos profissionalizantes Vamos fazer atendimento também em médicos, sendo otontológico, oftalmológico, clínico geral, fisioterapeuta Tem outros profissionais na área, tipo advocacia, que querem estar prestando esse serviço pra sociedade Não somente nessa área, mas também um desporto e lazer Nós vimos a necessidade da comunidade, dos jovens, de ter um esporte As moças de dançar um balé, e os meninos um futebol, um basquete Então tudo isso nós estamos providenciando ali Acima de tudo, claro, a palavra de Deus Queremos montar uma base missionária, um curso de missões Um aprioramento de missões pra que as pessoas possam vir aqui pro estado do Amapá Então na verdade é um projeto que nasceu no nosso coração Não é um projeto que é interdenominacional, é do reino, mas um projeto sério e muito árduo E graças a Deus ela não está somente no papel Nós já começamos, estamos construindo E nós pedimos oração, pedimos apoio Que Deus traga mantenedores para essa grande obra do reino de Deus Aqui no estado do Amapá, e principalmente como é o Canal das Pedrinhas Ali próximo do meio do mundo Por isso Missão Maná no meio do mundo Amém, pastor, muito obrigada Eu que agradeço, Deus abençoe E fica localizada na Avenida Ataí de Teive Trem no município de Macapá O culto teve como principal objetivo a conscientização dos irmãos na obra missionária Você acompanhou o segundo dia de congresso aqui na Ademaná Com uma temática 100% missionária Porque missões está no coração de Deus E no seu